O projeto é ainda tão pequeno que cabe debaixo de uma árvore num parque ecológico em Santo Antônio de Goiás. A ideia é mostrar para as pessoas as abelhas sem ferrão, que elas possam vivenciar na prática, através dessa interação homem-natureza, essas abelhas, as abelhas nativas sem ferrão. E através desse processo elas possam conhecer mais ainda as abelhas e assim a gente vai estar ajudando na preservação das abelhas, porque elas estão em decadência, estão em declínio. Gizana é casada com o Guilherme. Os dois criaram o meliponário, nome difícil para resumir um criatório de abelhas sem ferrão. As abelhas com ferrão foram introduzidas no Brasil. Agora no mundo a gente tem 550 espécies de abelhas sem ferrão. No Brasil a gente tem de 250 a 300, porque tem algumas que ainda estão em fase de catalogação. Mandacaia, tiúba, marmelada, mocinha preta, são algumas dessas 300 abelhas brasileiras sem ferrão. São dóceis, todas as abelhas que a gente trouxe para cá foram pensadas estrategicamente, justamente para mostrar para as pessoas sem ferroá-las. As abelhas nacionais não picam ninguém, nem fazem aquela zoeira típica. São bem mais sossegadas, mas produzem menos. As pessoas não conhecem as abelhas, a maior parte das pessoas conhece apenas a abelha Europa Africanizada, que é aquela abelha que tem o ferrão. Mas na verdade as abelhas brasileiras, elas precisam ser preservadas e conhecidas pelas pessoas, porque muitas pessoas estão confundindo com o maribondo, estão matando, estão jogando agrotóxico. O mel também é mais claro e tem cheiro e gosto mais suaves. Pode-se dizer que é mais requintado. Vamos experimentar o mel da abelha sem ferrão, no caso aqui de uma mandaçaia. Ele não tem aquela consistência forte do mel de abelha com ferrão, né? Isso. Que chega a ser enjoativo, né? Isso. Ele é mais suave, mais gostoso. Dá para criar a abelha sem ferrão em casa, até porque são menos agressivas. Dá para criar? Dá. Mas a gente tem sempre que estar preocupado com o bem-estar delas. Então a gente tem que estar olhando, se em volta de onde a gente está criando tem uma vegetação que suporta a criação delas. Porque todos os recursos da coméia são retirados das árvores. O casal que luta pelo reconhecimento da abelha sem ferrão nem era do ramo. Ele é professor e ela analista de sistemas. Foi por causa de um jardim que a gente tinha em casa de plantas que eram chás medicinais, né? O manjericão lá em casa começou a ficar muito bonito, muito folhoso. E quando veio as floradas dele, a gente começou a ver aquele tanto de inseto e começou a se interessar pelos insetos. E aí numa visita esporádica num local no meliponário que tem lá no UFG, a gente se deparou e falou, poxa, o que é isso daqui, essas casinhas, né? Demos um Google, vamos dizer assim, entendemos o que era um meliponário e aí começou a paixão. As abelhas estão na terra há milhões de anos. Resistiram até quando os dinossauros desapareceram. Uma coméia é uma escola de organização e sobrevivência. Que tal aprender com elas? Sem o perigo do ferrão. Eu queria me chegar lá.